E aí galera, beleza? Mãe de aqui do canal GameSoft Plays Galera, estou aqui o vídeo novo pra vocês, hein mano? Eu sou aqui do Brabo de Itubalpô Galera, vou trazer muita novidade braba pra vocês nesse vídeo Então, assistam até o final, beleza? Prestem atenção que vai chegar coisa nova das brabas no Itubalpô, beleza? Vamos mostrar aqui tudo pra vocês Antes disso, galera, se você é novo, já sabe Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo, beleza? Tá ligado aqui, ó, que no canal do Calabreso tem vídeo todo dia, beleza? Então, bora lá Estou aqui na minha continha principal, beleza? Primeiro, ó, ajeite quinta-feira é a primeira vez na semana que eu vou entrar nela, galera Pra vocês verem essas coisas Coisas não estão fáceis Tá bom? Vamos ver as promoções que tem aqui Acho que não tem nada de mais, né? É, galera, tem não Eita, pega, deixa eu ver um negócio aqui, mano Quantas notas é por R$400,00? Caramba, cadê? Mano, 7 mil notas por R$400,00 20 mil notas por R$500,00 Galera, vixi, já vende pela metade desse valor, galera Se quiser comprar, chama, beleza? Galera, vamos lá Vou já iniciar aqui, ó, pra vocês falando O novo evento que vai chegar no Itabapu Acho que é semana que vem, beleza? Vou trocar a tela aqui, ó Pra tela do computador, ó Pra vocês darem uma olhada, ó Beleza, tá trocado Galera, se liga, mano, ó Vai chegar esse evento de gelo e fogo, mano Olha que bonito Prepare-se pra dominar o gelo e o fogo E o novo evento especial do Itabapu Mano, olha que bonita essa tambizinha Nossa, tá linda, mano Tá linda essa tambizinha De quarta-feira, 15 de março Até quarta-feira, 5 de abril Ou seja, vão ser 20 dias, né? 20 dias Colete fichas de gelo e fichas de fogo Nas caixas de vitória Em todas as mesas E troque por dicas animadas Ou seja, pelo que eu entendi Todas as mesas você vai conseguir Essas moedinhas aqui, né? Pra trocar pelo tá que você escolheu, ó Novas pistas animadas, ó Permafrost Kui Anima no nível 41 Mano, olha que tacu lindo esse de gelo Na moral Olha que tacu lindo Blazing Kui Anima no nível 41 Desbloqueia e atualiza este Kui Com Fire Tokens Beleza? Então você vai ter As fichas do de gelo E as fichas do de fogo Não é importante Você poderá desbloquear Atualizar ambas As dicas exclusivas Ou seja, não vai ser aquele negócio De você escolher só um, né? Pelo que falou aqui, ó Você vai poder os dois, mano Mano, olha que tacu lindo Meu Deus Eu enfiava na minha busca Eita, galera Novas mesas temáticas, mano Olha as mesas Ice, spots Fire, rush Ice e fire, frame Mano, na moral Tá muito bonito isso aqui, mano De verdade Faz tempo que eu não via Mano, olha os tacu Que bonito, mano Qual vocês acham mais bonito? Eu acho de gelo Comenta aí qual vocês acham mais bonito Eu achei o de gelo mais bonito Vamos ver Ponto de gelo Mantenha-se fresco E conquiste pontos de gelo Escorregadivos Aquela mesa chata lá, né? Eu acho Fale, rush Pense rápido E corra contra o cronômetro Em brasa, mano Ice e fire, friends Conquiste pontos de gelo Escorregadivos E corra contra o cronômetro Galera, ó Pelo que eu pedi Vai ser de um jeito Essa mesa Vai ser de um jeito Essa mesa E essa mesa aqui Vai ser dos dois jeitos Juntos, entendeu? As fichinhas aqui, né, mano As moedinhas Durante o evento Você coletará Token gelo E fogo Para trocar pelos tacos, né? Estão disponíveis na caixa de vitórias Todas as mesmas Mas se você atualizar Suas sugestões mais rapidamente Abra caixas Especialmente vai ser Para cima As Frost e Blaze Box Também estão disponíveis em missões Recompensas do Popes E como prêmios free Em Golden Spins Mano, ó Cachona bonita Que vai vir peça deles Ice fire Começa em 15 de março O evento Traz pelo jogo Tá, beleza Já falou isso aqui, né? Galera, mano Resumindo Vão ter dois tacos novos Que vão ficar full Muito lindos Beleza Para você roubar Você vai precisar Ganhar as peças, né? Essas pecinhas aqui Esses tokens Vão ter três mesas novas Essas três aqui, beleza? Cada uma de um modo diferente Então, ó E é isso, galera Mano, muito top Fora essa caixinha aqui Lindona também, né? Galera Mano, 15 Hoje é dia Que dia? 9, né? Dia 15 Daqui uma semana Vai ser acho que quarta-feira É, falou, né? Quarta-feira é isso? Falou quarta-feira? Eu não lembro É, na quarta-feira, galera Hoje é Estou gravando esse vídeo na quinta Daqui uma semana, galera Vai chegar esse evento, beleza? Vamos ter isso Para que seja top Comenta o que vocês acharam Eu realmente gostei, galera Eu vou querer deixar Esses tacos full, mano Beleza? Assim que sair mais informações Eu vou vir aqui Falar para vocês Agora que eu vi Que tem um oito aqui, ó Tá vendo, ó Tá tendo um oito aqui, ó Na ponta do taco, ó Mano, muito lindo esses tacos Beleza, galera? Então, vamos lá, galera Quinta-feira vou Não, quarta-feira, né? Vou gravar muito conteúdo Para vocês Fiquem ligados, beleza? Vou ensinar aqui, ó Caso tenha Que sempre tem Como deixar os tacos full, né? Poder máximo Mais fácil Mais rápido Mais barato Seja como for Beleza? Então é isso, galera Top Bora para o vídeo Cadê? Vamos botar aqui na tela do jogo De novo, ó Estamos na tela do jogo E bora jogar, galera, ó Agora que eu já falei As novidades, beleza? Bora jogar umas partidinhas aqui, mano Eu curti demais Comenta aí o que vocês acharam E comenta o taco mais bonito Eu adorei o de gila Ai, alguém tem que apagar minha... Eita Vamos lá, galera Pegamos o Kylie Do Reino Unido, é isso? Ou dos Estados Unidos? Reino Unido, beleza Parece que pouco a gente joga dos Estados Unidos, né, galera? Oito gols full Vamos lá, galera Matou três bolinhas Vamos ver que jogo ele vai Mano, tem que ser lisa, né? Lisa está uma delícia Uma delícia, tá? Ele só tem que tirar essa vermelhinha daí, ó Ele tem que tirar essa vermelhinha daí Para preta passar, entendeu? Para fazer tabela Vamos ver como ele vai fazer, galera Vamos ver Hum... O Kylie, mano O Kylie Será que ele vai conseguir tirar a vermelhinha, mano? Se ele não conseguir Eu tenho mais chance de ganhar Se ele conseguir Aí ferrou, né, mano? Ó, vamos ver Vamos ver, mano Não tira a vermelhinha daí, maninho Não tira Por que eu não estou dizendo que não tira, cara? Porque senão ele vai fazer a tabela aqui na da direita Tá vendo que ele está jogando para bater na... Na... Na boca Mano, eu acho que assim não cai, hein, mano Acho que assim vai bater antes, tá ligado? Cai não, cai não, cai não, cai não Caiu, filho da mãe Ah, mãe, que cara lixo Ah, não, perdi Filha da mãe, mano Tá achando que é bom? Toma Ó, galera Ainda passa, né? Vai passar numa lixalhada Vai passar, ó Bem fina Porém Não vai ficar Não vai facilitar a vida dele, né, mano? Vai de branquinha, vai Mata preto, então Beleza, galera, ó Mano, não estou vendo Nenhum lugar que passa A não ser lá embaixo Horrível Feioso, né, mano? Lá embaixo, ó Vamos ver Ele vai jogar lá Lá onde mesmo eu imaginei, ó Tá ridícula essa tabela Porém, galera Vocês estão ligados, né? Os mano Os mano como? Me incorpora com o geme forte, né? Bate na branca Bate você errou Feio Toma Vai de branca ainda Seu comédia, ó Galera Não, mano No último vídeo Eu Eu perdi um todas na tabela, né? Essa aqui, mano Não vai ter pra ninguém Eu vou matar todas na tabela, ó Eu vou pegar essa aqui já, ó Ajeitando Pra depois pegar a vermelha Tá ligado? O mais fácil possível, ó Beleza, mano Tá suave, ó Mano, essas bolinhas Enganam demais, galera Demais, mano Acabou, né, galera A tabela Não vai ter mais tabela não, mano Melhor eu parar, né? Porque se não Eu sei que se eu errar Eu vou ficar bravo, mano Mano, que que esse comédia Tá mandando chat, mano? Nossa Você quer que eu te maceta? Bem gostoso Ó, vamos ver se Eu queria que parasse lá em cima, ó Não parou, né? Mas tá suave Dá pra pegar na tabela, ó Dá pra pegar na tabela Só pra meter uma marra Pra esse idiota aí, mano Isso, manda chat, ó Galera, eu vou pegar nessa tabela A branca vai bater lá embaixo Vai parar aí em cima, ó Boazinha pra pegar a preta Entendeu? Ó Mano, eu planejo o jogo Com tabela já Mano, manda um chat Pra esse cara Ele comerece, ó Manda um Só acho que um Ó Mãe pra casa Cabecinha, mano Aqui é cabecinha, mano Tá louco, mano Ó Bem no seu furiquinho feio, ó Azedo, cabeludo, ó Seu lixo Nossa, galera Eu odeio xingar, mano Nossa, mas que coisa é essa, Guilherme? Você adora xingar, mano Eu odeio, mano Odeio não Eu adoro xingar, mano Quando os caras começam a falar, mano Você quer perder? Perde quieto, beleza? Perde quieto, mano Não vem e manda chat pra mim, não Pegamos o Neste, mano Bora lá Vamos dar uma saídinha aqui Perfeita, ó Matar umas três bolinhas Matamos Duas, duas, duas Duas, três Três, camarrão não Duas só Suave Vamos lá Qual jogo a gente vai? Mano, o jogo das lisas parece que tá mais difícil Ele tá mais fácil A única coisa que eu tenho é pegar essa laranjinha aqui, ó Descolar, né? No caso que eu vou fazer isso agora já, ó Se liga, mano, ó Eu tô com o pente Mano, eu tô com a fonte já, ó É, o problema é que colou de volta ali, né? Mas tá suave Dá pra pegar, mano Ó, ó Vou tentar descolar a laranjinha Será que vai, mano? Nossa, eu não descolei Fiquei trancado ainda Que perereca, mano O negócio vai ter que tentar fazer um mergulho duplo Mas eu não sei se cai, mano Não sei se cai Tá difícil Porque depois eu tenho que Além de matar Eu tenho que fazer Passar na amarela Tem essa verde na minha frente Ó, galera Vamos ver Suave, beleza Nada que uma jogadinha dessa não resolva, né? Ó, pega essa aqui, ó Nossa, tá perfe... Tá perfect, mano Ó, pega a vermelha aqui, ó Na reta, beleza? Na reta, ó Ó, deixa na reta, beleza? Eu só gosto de boler na reta Se ficar muito... Passar muito Eu já dou a vez pro cara, entendeu? Que eu não gosto não, ó Suavinha, beleza? Galera, vocês viram que essa parte daí Eu tava complicada, beleza, mano? Mas o negócio, galera É a mesma coisa Não pode passar a vez, beleza? Você tem que... Pegou no taco? Que delícia Você tem que ir, mano Você tem que ir pra cima Vamos lá, galera Terceira partidinha Bora Galera, como eu sempre falo Se você tem poucas moedas no jogo Poucas fichas Me chama no WhatsApp Que eu vou colocar O tanto que você quiser Na sua conta, tá bom? Além de ficha Você pode comprar Todos os itens do jogo, tá bom? Você pode comprar uma conta Com o item que você quiser Que eu arrumo Pode comprar o taco galáxia Pode comprar notinha Quer conseguir um lendário? Pode comprar caixa lendária, beleza? O link tá sempre aqui no... Na descrição Você vai clicar Você vai pro meu WhatsApp Vou te atender lá Te responder Te explicar como funciona, tá bom? Sem erro, galera 100% seguro Mano, podem ficar tranquilos São mais de 100 vendas Todos os dias, beleza? Tá com... Nossa, o que eu fiz agora? Que isso, mano? Você tá comprando Com o mais brabo que tá tendo, beleza? Chama, galera Bora ver se o maninho errar Bora Esse maninho vai arrumar nada comigo, velho A preta passa no meio, mano Será que ele é... Será que ele é... De muita bosta ou de pouca bosta? Será que ele vai conseguir ou não? Mas tá A preta passa no meio, hein, mano Nível 606 Da Líbia Nunca tinha ouvido falar desse país, galera Líbia Quem já conhecia esse país? Líbia Nunca tinha ouvido falar Olha lá, galera Olha o efeito que ele botou, mano Olha, olha, olha Ficou... Nossa, mano Ficou nervoso jogando contra o game forte Vocês viram, mano? Botou o maior efeito forte, velho É só um pouquinho É isso que acontece quando você encontra o game soft gays Dá um totózinho aqui na preta Pra ela ficar mais fácil, entendeu? Feitinho pra travar Azulzinha Ó Marronzinha no meio Pegando no meio mesmo Mas nós jogamos um pouquinho fora Vai bater na borda e vai passar na verdinha, ó Acabei jogando um pouco forte, né, galera? Não é pra passar tanto assim Mas tá de volta Tá de volta, tá de volta, tá de volta Fazer uma duplinha aqui agora, ó Pega essa aqui Deixa na reta da preta, ó Ó Na reta, beleza? E bota uma duplinha aqui, ó Só jogar aqui, ó Com a força exata, galera Que a bola engole, beleza? Não é nem que você acerta Que ela engole, tá bom? Ó, lá, eu engole, mano Não tem como errar, não Quantos minutos tá o vídeo, galera? 13? Mano, dá pra ir mais uma, hein? Dá pra ir mais uma Vamos lá, mais uma aqui, ó A saída é pra nós mesmo Ainda vai ganhar essa aqui em um minuto, beleza? Um minuto, bora Assim que eu der a saída, galera Eu conto até um minuto Ó, como sempre Pegamos o seu ali A saída é pra mim Nem vem, nem vem, nem vem Putz, galera Me roubaram, mano Roubaram minha saída, mano Vamos trocar de destaco Vamos pegar aqui, ó Plasma Muita gente gosta do plasma, galera Eu não gosto Não sei porquê, mano É coisa pessoal, entendeu? Eu não acho ele bonito Aí eu não gosto de jogar com ele Muita gente gosta, né, mano? E eu particularmente não gosto Vamos lá, galera Ó, matou duas bolinhas O jogo tá Mano, um jogo desse aqui, ó Não passo nunca, beleza? Vou nas lisinhas, ó Só tenho que descolar vermelho O jogo tá ganho, beleza? Preta cai no meio Mano, nossa, vela, ó Ele vai de listrada, né? Eu ia de lisa Lisa tá melhor Ó, Toma Shelby, mano Ó, perdeu pra mim naquele vídeo Já tá me desafiando, mano Toma Shelby Maninho, você não tá com o cara Mano, você não passa nenhuma confiança Você vai errar Então passa a vez pra mim logo, vai Não fica jogando muito, não, mano Passa a vez pra mim Passa a vez pra mim, seu calabreso Ó, galera Ele jura que... Que tá abalando, né? Mano Ó, descolou Matou a minha amarela Mas que perereca é esse Que tá matando minhas bolinhas, mano? Desde quando eu deixei A preta, galera Não passa... Não passa no meio, eu acho, agora Tá vendo? A minha verdinha tá meio que Enculcando ela Ai, que delícia Alguém me enculca também Tá enculcando ela, tá vendo? Tá meio coladinha Ó, vamos ver, mano Vamos ver Ô, seu ali Galera, não sei porquê Mas quando eu vejo o nome A foto O taco que o cara joga Mano, eu já sei que ele não vai ganhar o jogo Olha lá, ó Deixou perfeito pra pegar no meio, mano Ó, jogou bem, mano Porém Eu acho que a preta não passa no meio Vai bater na verde, eu acho Na minha verde Vai de branca, vai Vai de branca Não foi Galera, e agora? Será que passa ou não? Ai, não, não Por favor, não Não me bota Ih, galera Passou suave Perdi Passou, mano Erra aí, mano Eita, pega Apaguei com a língua, né? Galera, vou acabar o vídeo aqui, beleza? Acabei perdendo Enquanto não tá o vídeo Diz assim, acabou o vídeo Essa ideia era pra vir pra mim O jogo me roubou, né? Mas esse foi o vídeo, galera Comenta o que você achou Dos novos tacos aí Eu achei bacana Depois, quando lançar A gente volta pra conversar sobre eles Beleza, galera? Tamo junto Falou E fui É nóis Tchau Tchau